Olá, boas! Cá estamos novamente. Hoje vamos substituir o logotipo da Ducati Monster, aqui nesta Ducati 797, que temos aqui. Como podem ver, o logotipo está danificado, e nós vamos então proceder à sua substituição. Bom, para tirarmos então o logotipo, que é um motoclante, vamos então começar por dar um pouco de calor, utilizando um secador de cabelo normal, e aquecer para facilitar a remoção do logotipo, sem danificar a moto e sem deixar cola agarrada ao depósito. Vamos dar um bocadinho mais de calor. Ok, está levantando a outra já. Tá. Queres que eu dei? Calor? Vejo. Queira mais delícia? Quora mais delícia? Vamos lá. O Ducati já está, neste momento é apenas uma Monster, vamos então remover o resto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora, como ficam alguns resíduos de cola, vamos então retirar estes resíduos de cola. Para isso vamos usar um desengordurante para fazer a remoção. Nós vamos usar um desengordurante para limpeza de motores, isto retira colas e portanto vamos então aplicar e limpar. Como podem ver, a superfície está totalmente limpa e completamente livre de gorduras. Temos aqui um novo autoplante que vamos usar para fazer a substituição, isto é um autoplante original da Ducati e vamos então proceder à sua aplicação. Isto é uma película de transferência, portanto as letras vêm todas numa chamada película de transferência, que vamos aplicar e depois sim podemos retirar a parte superior. Então, vamos então, alinhamos o nosso autocolante e fazemos a respectiva aplicação. com esta chamada película de transferência, fazemos a aplicação e agora vamos removê-la, depois de carregarmos bem, vamos agora remover a película de transferência. removam de forma ablícula para não levantar as letras e, como podem ver, já está perfeitamente aplicado. E pronto, está concluída a montagem. Esperemos que tenham gostado. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. 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 Obrigado.